Uma história absurda e que tem até troca de mensagens, já que esse agressor estava ameaçando a ex-companheira. Chegou a mandar mensagem para ela informando que iria assassinar ela, matar essa mulher e entregar ela picada com a cabeça para a mãe dela. Um absurdo e a mulher já tinha medida protetiva contra o ex-companheiro. E aí diante dessas mensagens a polícia preneu, então cumpriu o mandado de prisão preventiva. Quem vai dar mais detalhes desse caso é a doutora Isabela Joy, titular da Deandianápolis. Doutora, muito bom dia para a senhora. Como que aconteceu tudo esse caso? Sim, essa mulher veio da delegacia, já tinha um registro de ameaça, porque ela era companheira dele. E dentro do relacionamento já tinha essa violência doméstica. Quando ela decidiu separar, terminar essa relação, esse autor não aceitou e passou a ameaçá-la. Mesmo tendo a medida protetiva, falando que ia cortar a cabeça dela e entregar para a mãe dela, que ia cortar ela em vários pedaços e entregar para a família. E essa mulher ficou muito amedrontada com essas falas dele. Veio até a delegacia, registrou o descumprimento e nós representamos pela prisão preventiva que foi cumprida na data de ontem. Doutora, essa prisão aconteceu em Guanápolis. Esse homem, ele já tinha ficha criminal? Ele já tinha passado? Não, não tinha. Foi só esse caso mesmo de Maria da Penha. A vítima relatou que quando eles estavam juntos, ela chegou já a apanhar antes? Não, ela relatou que era conturbado, né? De ameaças, essas violências psicológicas que acontecem, mas não chegou a uma agressão física. Tem um perfil de agressor? Infelizmente, não. O agressor, ele não tem classe social, ele não tem jeito, ele não tem cor. Infelizmente, qualquer homem ou qualquer mulher que esteja num relacionamento homoafetivo pode vir a ser um agressor. Qual a importância de procurar a delegacia da mulher e registrar a ocorrência denunciada? É importante para que não aconteça algo pior. Vai que esse homem realmente cometesse algum crime pior contra essa mulher. Como ela foi rápida, veio, registrou o descumprimento, nós podemos representar pela prisão e ele ser preso e não cometer nada contra ela. Legal. Ultimamente, tem acontecido mais casos ou as mulheres estão tendo mais coragem para denunciar? Eu creio que as mulheres estão tendo mais coragem para denunciar, porque os canais, as redes de apoio estão sendo cada vez mais disponibilizadas para essas mulheres. Nesse caso, ela agora já está à disposição do Poder Judiciário? Sim, já está. Tem um telefone da Deanca para que as mulheres possam fazer essa denúncia, pedir ajuda da polícia? Tem. Deixa eu pegar. Pois é, é importante denunciar para que ela tenha garantia, tenha segurança aí nesses casos de violência doméstica, né, doutora? É o 985-310086. Repetindo. 985-310086. Pode fazer a denúncia aí que a Delegacia da Mulher vai atuar. Muito obrigado, senhora, pela participação. Aqui em Anápolis, Manoel, senhor, a delegada da doutora Isabela Joy não dá mole, não. E quem agride mulher, ameaça mulher, vai para a cadeia mesmo. É isso mesmo, Léo. E tem que ser assim em todo lugar, né? A polícia não pode dar mole. A polícia aqui no estado de Goiás sempre está em cima de combater esse tipo de crime, todo tipo de crime, mas principalmente também essa questão da violência contra a mulher. Obrigada, viu, Léo, agradeço a delegada também pela participação, porque a gente não pode aceitar isso, gente, a gente não pode normalizar isso, entendeu? E a gente, mais do que tudo, tem que promover essa mudança na cultura que existe, porque ainda é cultural isso, que o homem tem o poder sobre a mulher, que ele tem posse sobre a mulher. Isso não pode acontecer, pelo amor de Deus. Isso não pode acontecer, pelo amor de Deus.